Música Temos aqui connosco um modelo do SketchUp No qual eu vou aplicar iluminação natural E consequentemente vou ter sombras projetadas deste edifício E também das árvores e de toda a envolvente que está aqui neste modelo 3D Aquilo que eu vamos fazer é Numa primeira fase vamos ligar a iluminação natural Portanto deste modo vamos obter sombras E depois vamos ver como é que nós podemos trabalhar a orientação solar Para ela ficar mais correta de acordo com aquilo que nós temos aqui Portanto vamos primeiro ver como é que vamos então ligar a luz natural Para isso eu tenho que ir aqui ao menu View E depois ligar, peço desculpa, View E de seguida ligar Shadows Portanto clico aqui em Shadows e ele liga-me a luz natural E desta forma obtenho sombras Portanto vamos aqui outra vez, View Shadows Por outro lado eu tenho também uma ferramenta, uma toolbar específica Para trabalhar as sombras e a iluminação Para isso clico no botão direito do rato num ícone qualquer E se eu vier por aqui abaixo a dada altura encontro uma toolbar chamada Shadows Que é esta toolbar que aqui está Uma pequena explicação, portanto temos um ícone do lado esquerdo Que me faz a mesma coisa que View Shadows Portanto liga ou desliga a sombra Portanto permite-me visualizar a sombra ou não E depois temos numa barra do lado esquerdo Os meus meses do ano Isto porquê? Porque o sol está mais alto ou mais baixo Consoante que estejamos no inverno ou no verão Portanto se eu puser isto no caso do nosso hemisfério Portanto se eu puser o meu modelo a ser iluminado em Agosto Reparem que as sombras estão mais próximas Se eu clicar agora aqui no mês de Dezembro Reparem que ela tira as sombras para muito mais longe Consequentemente também indicando aqui um mês do ano Reparem que os meus horários que estão aqui do lado direito Também são alterados Isto porquê? Porque os dias do ano amanhece mais cedo Ou anoitece mais tarde ou mais cedo Consoante o dia do ano Portanto eu agora posso especificar aqui Qual é a hora do dia em que me vou encontrar Por exemplo Sensivelmente aqui Entre as 5 e o meio dia Portanto estamos a falar De cerca de 9 da manhã 9, 10 da manhã E desta forma a orientação da minha sombra é totalmente distinta Daquela que se eu aproximar aqui do meio dia Agora isto aqui é feito tendo em conta que o meu eixo verde me aponta para o norte Ou seja, o meu norte é de facto o meu eixo verde E os meus pontos cardeais estão alinhados de acordo com o eixo verde e o eixo vermelho E desta forma tenho uma forma empírica de ter a minha iluminação Depois temos duas formas então de tornar isto mais correto Primeiro é indicando Apesar do meu modelo ter esta orientação Indicando uma nova orientação do norte E para isso vamos ter que fazer aqui um pequeno truque Vamos ter que ir aqui a Window De seguida Preferences E a dada altura aparece-me aqui do lado esquerdo Shortcuts E eu vou procurar o shortcut Para um comando chamado Northangle Eu clico aqui E ele não tem shortcut Então o que é que eu faço Vou-lhe adicionar Por exemplo a letra N Clico no botão mais Portanto ele está atribuído Faço ok E agora Se eu carregar na letra N Ele vai-me ativar o comando norte Vou só aqui desligar as sombras As sombras têm um efeito É que torna o meu modelo muito mais pesado Portanto torna-me um bocadinho mais difícil de trabalhar Portanto quando eu quiser editar o meu modelo Convém desligar a iluminação Portanto e agora vou indicar Por exemplo este ponto como o meu ponto de referência E agora de acordo com o eixo De Y Eu vou indicar Uma orientação para o meu norte Estabelecendo-lhe um ângulo Ou indicando um segundo ponto Que me vai apontar Para onde está o norte Se eu clicar aqui Reparem se eu agora ligar a iluminação Tenho agora Volta do meio dia A minha luz a apontar neste sentido E não Para o eixo verde Que seria o que acontecia anteriormente De qualquer forma Eu se quiser Ser mesmo correto com o meu modelo 3D Eu posso inserir-lo num determinado espaço Geo-referenciado Para isso tenho que vir aqui a File Geo-location Desculpa Vamos aqui ampliar File Geo-location Ad-location Ele vai nos abrir Este browser que aqui está E vamos aqui Procurar uma localização Para o nosso modelo Portanto eu vou indicar aqui Um local que eu conheço relativamente bem E vamos procurar aqui Um sítio Onde nós vamos pôr O nosso modelo Eu peço desculpa Vou entrar aqui no terreno de alguém Não sei de quem Mas vamos partir do princípio Que vamos colocar o nosso modelo Aqui neste local Vou aqui Faço Select Region Seguida faço Grab E ele vai-me importar Para aqui O meu modelo O meu mapa E agora o que é que eu tenho que fazer Tenho por exemplo Que colocar o meu modelo 3D E agora vou ter que o selecionar Vou só aqui desligar Mais uma vez As sombras Vou ter Dizia eu Vou ter que selecionar O meu modelo 3D E movê-lo e rodá-lo Para a localização pretendida Não será mais correto Mas apenas só para exemplificar E a partir deste momento Eu passo a ter O meu modelo Já é referenciado Ou seja Ele já está com a orientação Solar correta Vamos só alterar a localização do norte E pô-lo novamente de acordo com o eixo verde Que é o correto aqui neste caso E agora sim Ligo a iluminação E já consigo perceber Qual é o comportamento Em termos de iluminação solar Em termos de luz e sombra Deste mesmo edifício De acordo com os dias do ano E de acordo com a hora do dia Nesse determinado dia do ano Deste mesmo edifício